Muito grave na interpretação do que o Marx quis dizer, porque se misturou o manuscrito com a obra acabada e como o manuscrito é muito mais impreciso, portanto no manuscrito você faz o que você quer, muito mais facilmente, se dá uma enorme preferência ao manuscrito ou se trata o manuscrito e a obra acabada como se fosse então a mesma estatuta para a interpretação do que o Marx quis dizer, que me parece que não é o caso. Então acho, olha, se no terceiro volume do Capão Marx fiz isso, nós vamos voltar para o livro primeiro e ver como é que a gente interpreta, porque ele está dizendo duas coisas diferentes. Se a minha leitura estiver correta, o que pode ser que não esteja, tá certo? Mas eu escrevi o livro, ele está aí com todos os argumentos que eu não conseguia ter. Fiquei uns seis ou sete anos cozinhando essa questão, tá certo? E é óbvio que tem problemas, não tem como não ter problemas no estudo dessa ordem, tá certo? Mas eu estou doido para pegar e falar, ó, aqui cerrou, aqui não... Pô, pô, tá bom, vamos para frente, é rebre aí, vamos para frente, não tem erro, tá certo? Mas eu não consigo tirar do livro primeiro, do capital, algo que não seja o proletariado, é a classe que produz e valoriza o capital ao transformar a natureza no meio de produção e de substância. E a partir daí sai toda a reprodução do capital. Claro que você tem trabalhador produtivo fora do intercâmbio organizado à natureza, mas é trabalhador produtivo, é trabalho que produz mais valido. Mas temos que separar, enfim, eu acho que no capítulo 5 é universal, capítulo 14 é o que particulariza. Tem todos os capítulos que ele vai contando a história dessa particularização, vai se envolvendo nas relações de construção capitalista, cooperação, mais valida, imposto, etc. Mas é um debate apaixonante, né? Um debate apaixonante. Em relação à natureza, curto e grosso, veja, o que me parece é que a categoria que o Marx, e eu nem sei se é exatamente do Marx, eu acho que é do Marx, vai que é do Hegel, eu estou falando besteira, eu acho que é do Marx. A categoria do afastamento das barreiras naturais dá conta dessa questão, que vai retomar depois, lá no livro primeiro, vai retomar. Do livro primeiro está lá também, está certo? O afastamento das barreiras naturais, assim, a gente não tem como eliminar a natureza. A natureza é a base insuprimível da vida humana, sem reprodução biológica, babal. Mas a potência de interferência dos processos naturais, dos eventos naturais sobre a história humana, vai se tornando cada vez menor, à medida que vai desenvolvendo as forças produtivas. Então, me parece que essa dialética, que o Marx vai desenvolver através dessa categoria, do afastamento das barreiras naturais, dá conta do fundamental desse problema, certo? Mas também, eu acho que é uma questão para a gente investigar aí atrás, não tenho absoluto certeza. Angela, veja, Angela e o Luiz, me parece o seguinte, que se eu me identifique, veja, eu não conheço o Gramsci, tá certo? Eu nunca estudei Gramsci, eu nunca vou ter chance na minha vida de estudar Gramsci, não dá tempo, tá certo? Então, a única coisa que eu posso dizer, eu não vou dialogar com o Gramsci, vou dialogar com vocês, imaginando o que vocês dizem, o Gramsci de fato diz, o que é um enorme pepino, porque se é difícil para o Gramsci dizer o que o Gramsci diz, é mais complicado ainda, tá certo? Se os meus amigos, né? Se a vida dos meus amigos confiam com alguma coisa. Mas veja, a divisão de trabalho intelectual e o trabalho manual não é a divisão entre o trabalho de pensar e de executar. Todo ato humano se inicia com o pensamento, com a pré-vindiação, com a teleologia. Todo ser humano pensa. A separação do trabalho intelectual e do trabalho manual não é a separação entre pensar e executar, porque todo ser humano pensa e executa. A separação é entre uma classe dominante que organiza a sociedade para expropriar os trabalhadores e os trabalhadores, que pela pressão da classe dominante, dominação da classe dominante, a violência, etc., são obrigados a produzir, não que eles precisam, mas a riqueza da classe dominante. A separação de trabalho intelectual e trabalho manual é uma separação de classe, não é a separação entre o ato de pensar e o ato de executar, tá certo? Então, talvez tenha essa confusão na colocação de vocês. Quanto à sua crise existencial, sou trabalhador ou não sou, deixa eu dar uma brincada com você, veja, a ontologia não é terapia, tá certo? Infelizmente. Se fosse pessoal, meus problemas pessoais estariam muito bem encaminhados, tá certo? Mas esse é um drama. Quando no serviço social começou essa discussão, serviço social é trabalho ou não, e a Gilmarisa, que está aqui presente, escreveu um texto dizendo que não é trabalho, a primeira que ele escreveu um texto sobre isso é de uma risa, tá certo? Eu fui na esteira dela. É verdade o que eu estou dizendo, é mentira. Então, veja, esta tese, que ele falava que o serviço social não é trabalho porque ele transforma a natureza, a primeira coisa é que você está chamando a gente de vagabundo, eu sou trabalhador. Calma, não é assim. A gente é trabalhador porque a gente é trabalhador assalariado, mas trabalho assalariado, a expressão trabalho assalariado, o trabalho não comparece com o intercâmbio orgânico com a natureza. No modo de produção capitalista desenvolvido, a quase totalidade do intercâmbio orgânico com a natureza é feito através do trabalho assalariado. Mas nem todo trabalhador assalariado transforma a natureza. Então, claro que a gente é trabalhador e é trabalhador explorado, porque quanto menos a burguesia pagar para a gente, maior o número dela. Claro que a gente é explorado. Mas por que a gente não é a classe revolucionária? Porque a gente não vive da riqueza que a gente produz. Quem produz toda a riqueza da sociedade, o Marx tem a impressão linda, ele fala que o conteúdo material da riqueza social, tá certo? Isso, quem produz isso é o trabalhador manual que transforma a natureza. Então, o fato da gente viver da riqueza produzida pelo proletariado, não quer dizer que a gente não seja explorado. Mas quer dizer que a gente faz parte, na reprodução da sociedade capitalista, a gente ocupa um lugar que não é o lugar que produz a riqueza do qual toda a sociedade vive. É disso que se trata. Então, já que a gente tem contradição com a burguesia, é claro que a gente pode, enquanto classe, num processo revolucionário, cumprir um papel auxiliar importante para o proletariado. Eu vou entrar aqui na questão que o Luiz levantou sobre a Revolução hoje. Veja, pessoal, a classe só tem... Olha, as revoluções são um fenômeno muito recente na história humana. A primeira Revolução aparece no século XVII na Inglaterra, 1648 e 1688. A primeira grande Revolução é a Revolução Francesa, 1789 e 1815, aqui, na esquina da gente. Antes não tinha a Revolução. As únicas revoluções bem-sucedidas que a gente conhece até hoje, ou seja, que fizeram a transição de um modo de produção a outro, são as Revoluções Burguesas. E em todas as Revoluções Burguesas, a classe revolucionária burguesia nunca era a maioria. E nenhuma revolução até hoje é a classe revolucionária a maioria. A revolução não é um ato da maioria do povo. O que é ato da maioria do povo, pessoal? É eleição. Revolução não é processo eleitoral. No processo revolucionário, a classe revolucionária é aquela classe que, pela sua inserção na estrutura produtiva fundada pelo trabalho, na sua inserção pela estrutura produtiva, tem a possibilidade histórica de ser portadora do projeto revolucionário. Foi assim com a burguesia que não era trabalhadora no século XVIII, quando foi a Revolução Francesa. No modo de produção capitalista, é o proletariado, porque é a única classe que é, de fato, integralmente explorada. Todos os outros assalariados, indiretamente, vivem da exploração do proletariado. Eu estou fazendo, eu estou andando muito torno, muito torno a ficar a resposta, porque não tem muito tempo. Tem outros fatores, mas essa é a determinação decisiva. Então, veja, qual é o papel dos trabalhadores informais? Eu já volto à questão do que é a classe operária. Qual é o papel dos trabalhadores informais, dos movimentos sociais, das lutas de classe média, dos funcionários públicos no processo revolucionário? Cagas d'água, não sei. Como é que você pode dizer, como é que você pode denunciar filosoficamente, como é que a história vai ser? Tem que esperar para ver. Tem que ver como avança. O que a história confirma até hoje é o seguinte. Se você não tem um levante da classe operária, que polarize, coloque como possibilidade histórica cotidiana, a transição para o comunismo, o movimento popular, a luta da classe média, dos trabalhadores informais, se restringe à luta econômica. Fica uma luta para melhorar as condições de vida e trabalho e não para superar a propriedade privada, o estado do casamento monogâmico e a exploração do papelógico. Esta é a questão. Então, pode ser que a classe operária não faça a revolução. Se de fato essa classe operária não se levantar, não vai ter saído por humanidade, a humanidade vai ser destruída. Nada pré-determina a história, a não ser o que a gente fizer. Por causa disso, o papel importantíssimo da luta ideológica, da luta política, é decisivo nisso. Agora, se tiver uma revolução, tem que ser liderado pelo proletariado. E o proletariado só vai ser capaz de vencer a luta de classe naqueles momentos decisivos, se ele for capaz de atrair para o seu processo histórico setores dos assalariados. Então, qual é o papel histórico? Não sei, vai depender de como a crise acontecer, se a crise acontecer. Mas o certo é que se você não tiver a classe operária entrando na luta de classes como antagonista histórico do capital, que de fato ela é, se ela não fizer isso, as outras classes, setores assalariados e informais, não têm potência histórica para superar o capital. E aí o que você pode ter no máximo é o processo de distribuição de renda que mantém a renda, portanto, mantém a propriedade privada, mantém o salário, blá, blá, blá. Pode ter o capitalismo que distribuiu a renda, mas ele pôr como sempre de novo, não tem? Tá certo? Faz parte do capitalismo. A última questão que eu me lembro, deixa eu ver se é a última mesmo. Veja, ah, tem outra aqui, mas a penúltima então. Veja, o proletariado é o mesmo século Xenóis? Veja, qualquer resposta que eu der a esta pergunta, eu estou morto. Se eu disser é o mesmo, aí é nada, mudou muito e mudou. Se eu disser não é o mesmo, você fala, haha, então não tem mais proletariado. Percebe que uma pergunta que não tem resposta possível, a pergunta é a seguinte, a essência do proletariado se alterou, as relações de produção se alteraram até a tal ordem que o proletariado, ah, bom, agora dá pra responder. Veja, não dá pra uma classe fundamental da sociedade desaparecer sem desaparecer a outra. Não dá pra acabar escravo sem acabar o senhor escravo. Não dá pra acabar o senhor feudal sem não acabar a serva. Se acabou o proletariado, acabou a burguesia. Não tem alternativa. A classe social é uma relação social, uma classe contra a outra. Se acabou o proletariado, acabou a burguesia. Se o proletariado não é mais o mesmo, no sentido que, portanto, não tem mais proletariado, tem que afirmar que a burguesia também não acabou. E aí, pessoal, não adianta ficar no meio termo. A burguesia existe, mas nunca resolve. Aí é preferível fazer como o Neville, o Lazarato, o Rá, a gente aqui no Brasil, o Corpo, fazem. O capitalismo acabou e a gente está indo pro comunismo. Eles dizem isso. Quem quiser acreditar, acredite. Então, veja o que eu estou tentando dizer pra vocês. A hipótese do proletariado ter acabado não é cabível. Porque a gente olha pra sociedade, pros processos sociais, pra como o capital se reproduz e porque esse proletariado está aí. As relações de emprego mudaram? Se criaram novas condições de assalariamento? O desemprego cresceu? Claro que sim. Isso gera problemas políticos novos? Claro que sim. Mas problemas políticos novos pra revolução proletária. Não é problemas políticos novos que revolvam a validade da revolução proletária. Essa é a questão. Eu estou convencido disso. Se a gente abre mão do proletariado como sujeito revolucionário, a gente vai pra social-democracia. Isso não é uma opinião minha. Peguem a evolução do debate acerca da revolução e da classe operária dos anos 60 pra cá, pegam esse debate e vê se todos os autores, todos, que acabaram dizendo que a classe operária acabou, não foram de algum modo pra direita. Todos. Não tem exceção. Às vezes, você tem até um cara que é hipercombativo, tá certo? Eu estou pensando no André Colas, por exemplo. Hipercombativo, um cara de esquerda, que quando tem luta na França, tinha luta na França, ele morreu. Tinha luta na França, ele estava do lado dos trabalhadores. Mas, do ponto de vista terrórico, vai pra onde? Temos que pular um novo proletariado, assim a gente não faz revolução. Então, veja, essa pergunta, e não estou dizendo que você seja um cara caprichoso, não é isso, percebe? Mas você pergunta como essa pergunta não dá resposta. É que nem aquela afirmação, o Marx é imprescindível, mas não é mais suficiente. Banana, o que quer dizer isso? O Marx é imprescindível, concordamos. Não é mais suficiente? O que não é suficiente e o que é suficiente? Porque quando a gente diz que não é suficiente, eu junto tudo o que eu quero, faço um ecletismo brutal e babar o projeto revolucionário. Tem que dizer o que é suficiente e o que não é suficiente. Eu estou convencido que a categoria trabalho, trabalho de extrato, produtivo e improdutivo, classe operária, burguesia, 18 grumário, classes de transição, revolução proletária, a plataforma estratégica, o fim das classes sociais, eu estou convencido que isso é absolutamente suficiente. Não tem que colocar nada. Agora, a discussão que o Marx faz sobre a educação. Os meninos com 5 anos têm que ir para a fábrica. Bom, pessoal, eu acho que isso tem que ser pensado melhor. Isso me parece claramente insuficiente ter me visto o desenvolvimento da sociedade, etc, etc. Outros complexos sociais também apresentam o problema. Por exemplo, sobre o casamento monogâmico. O Marx e o Engels defendiam a ideia que como o proletariado é explorado, então ele tem condição de viver o amor autêntico, emancipado, etc, que a burguesia não tem. Bom, a história comprovou que não é assim. Que o processo de fetichismo da mercadoria, da alienação que brota do capital, está presente nas duas classes. Então, tem uma série de coisas que ele faz que foram insuficientes. Mas tem que dizer, essa afirmação assim, que é uma porta aberta para a direita. Então, só para terminar, a última questão. O Davi, veja, se eu entendi bem a sua questão da posição teleológica primária e da posição teleológica secundária, eu acho que não foi muito claro. O que o Lukács está dizendo é o seguinte, olha, como o trabalho é categoria fundante e a totalidade social é fundada pelo trabalho, repito, embora a totalidade não seja remutível ao trabalho, está certo? Ou seja, como o trabalho é categoria fundante, você sempre, e a totalidade social, o resto das relações sociais são na categoria fundada, você sempre vai ter essa distinção entre o trabalho em posição teleológica ou porto teleológico primário, que transforma a natureza, e o porto teleológico secundário, que são as relações entre os homens. A finalidade, o que se almeja com a posição teleológica secundária, é provocar nos outros indivíduos uma outra posição teleológica, uma outra ação. É convencer os indivíduos a agir de uma forma que a gente ache correta. Então, o que o Lukács fez é o seguinte, olha, não dá para fundir trabalho manual ou trabalho intelectual, porque não dá para fundir posição teleológica primária com posição teleológica secundária. O que eu estava tentando documentar é que a ideia de um trabalho ampliado, que não seja apenas intercâmbio orgânico com a natureza, está em flanque, em franca, aberta, contra a visão, com a estrutura categorial decisiva da ontologia do Lukács. Então, eu estou tentando dizer para vocês. O Lukács está certo? Não sei, nós temos que olhar para a realidade. O Marx está certo? Não sei, temos que olhar para a realidade. O que eu estudei, parece que está. Os argumentos estão lá, no livro, juntei, está certo? Eu tenho a expressão que confirma. Agora, nós temos que olhar. Não é o que o Marx e o Lukács disseram que necessariamente é verdade, certo? Bom, a única coisa que eu falaria, eu poderia falar alguma coisa, é com relação a, iniciando de acordo com o Sérgio Lessa, até na minha fala eu busquei trazer a discussão do papel da classe trabalhadora, portanto, da classe operária, como protagonista de uma revolução do trabalho. Bom, a questão é a seguinte, eu vejo, e até a ler novamente, conversando com o Lukács, ele chama atenção para o... Em 1968, em 1966, ele chama atenção para a questão da comunicação. E, obviamente, da comunicação entre uma classe operária de velho estilo e a nova classe operária que estava surgindo em 1966. Obviamente que ele está falando de comunicação, não é comunicação do blá, blá, blá. Ele está falando de interação, de integração e de participação. E ele apontava já, naquela época, como isso sendo um problema estratégico. E fazia, chamava atenção para o rebaixamento da classe operária, que já dava amostra, já demonstrava forte, lente, que a coisa não ia bem. Bom, a questão é a seguinte, decorrido 40 anos, como é que está esse nível de consciência? Quem é essa nova classe operária, fruto do processo de reestruturação produtiva da terceira produção científica, tecnológica, seja lá como o que eu considerar. Eu tive, durante um certo tempo, uma proximidade com a classe operária da imposto automobilística do ADC. Em 1977, eu coordenei o primeiro volume de uma revista que se chamava Escrita e Ensaio, que se chamava Poder Sindical, e a partir daí, nasceu mais dentro já da revista Ensaio. Eu participei várias vezes de uma sessão, que por sugestão minha foi criada, que se chamava Vida Operária. Então, portanto, a classe operária daquela época, não é uma classe operária para mim, familiar. A classe operária daquela época, parte dela, está na estrutura de poder. Ou nos sindicatos, ou nas prefeituras, ou nos ministérios, e na presidência também, obviamente. E me surpreendeu, há uns quatro anos atrás, quando um aluno meu, que era membro da comissão de fábrica da Mercedes-Benz, me convidou para visitar a fábrica. Estão de quatro anos atrás. Fazia tempo que eu não passava, não entrava numa fábrica. Eu não posso deixar de contar para vocês que a minha impressão foi uma impressão totalmente distinta. O que era a fábrica nos anos setenta, estou dizendo fisicamente, e a fábrica nos anos novembro. Limpa. Limpa. E mais que até o aspecto físico, os trabalhadores que estavam fazendo as suas operações. Bem, rapaziada jovem, de brinquinho e de bandana, coisa que há quarenta anos, vinte anos atrás, se fosse tomar um caldinho de mocotó lá perto do sindicato, ele entrasse de brinquinho e de bandana, ele ficaria muito mal no pedaço. Me chamou a atenção esse aspecto e me chamou mais a atenção ainda quando, conversando com vários trabalhadores, a maior parte deles estavam cursando, tinham um curso, estavam cursando faculdades. Isso não é genérico, é num setor específico da fábrica. Vamos idealizar a coisa. E, inclusive, foi apresentado para uma moça que estava dirigindo, estava pilotando, operando um robô. E o rapaz, né, que me colocou, que estava fazendo apresentações, disse, olha, essa, essa, essa moça, ela era mensalista, ela não trabalhava na produção. Nós tivemos um processo de greve, ela foi demitida, fizemos uma luta, conseguimos recontratá-la, só que ela recebeu a punição de que não mais ela voltaria a trabalhar na esfera, sei lá, administrativa, porque ela era formada em administração, numa faculdade em São Paulo chamada EMP Morubi, e como castigo, jogaram ela para pilotar, operar esse robô. Isso também me chamou muita atenção. Conversando com eles ainda, deu para se perceber que todos eles que estavam naquele exato momento, que estavam ouçando faculdade, ou já tinham terminado a faculdade, eles estavam ali de passagem. Isso me chamou a atenção, principalmente pelo fato de que há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, quando qualquer trabalhador da região do ABC conseguisse, conseguia um emprego numa montadora, Ford, Volkswagen, Mercedes, era para toda a vida. Eu estou descrevendo aqui aspectos impíricos, mas uma coisa ficou na minha cabeça. Ah, eu perguntei qual a relação que vocês têm com o sindicato. A relação com o sindicato não é tão frequente, porque afinal de contas a gente tem a comissão de fábrica aqui, a gente tem condições de resolver os nossos problemas dentro da fábrica. Ele mesmo, não esqueci, na verdade, ele falou, não, se a gente quiser parar, se a comissão quiser parar aqui para discutir, a gente consegue. E a nossa ligação com o sindicato é muito pequena. Eu falei, bom, mas o sindicato não tem nenhum tipo de atividade cultural. Não, a gente só vai no sindicato mesmo, hoje exatamente é para as questões médicas e por aí afora. E ele falou, uma vez também nós tentamos desenvolver alguma atividade, vamos fazer uma festa, aí a gente ia fazer uma festa. E o pessoal do sindicato, a velha guarda, não deixou. Mas por que não deixou? O que aconteceu com toda a gente? Ah, porque o pessoal achava que a gente ia lá e ia queimar fome. Não, falando sério. Eu falei, eu fiquei pensando, eu falei, ó, manguaceiro, cachaceiro, que a classe operária antiga, esse é um problema, que eu, obviamente, não faço em volta de um problema de matéria, que também aprecio a matéria, né? Mas, essa situação, para mim, demonstrou um fosso, um verdadeiro fosso existente. Uma velha classe operária, de velho sentido, e essa nova classe operária que está entrando, e que num determinado momento, exatamente, a minha pergunta era, o que é que esse pessoal pensa? Qual é a visão de mundo que eles têm? Porque todos eles, ou parte deles, falando de uma multiracional, parte deles tem acesso a uma internet, eles mexem com essas maracas. Então, eu fiquei imaginando, o que que esse cara escuta? O que que ele lê? Porque, para mim, enquanto nós não entendermos exatamente essa visão, qual é a visão de mundo que passa, né? E essa nova classe operária que apresenta essas miseráveis características que eu apontei, a gente poderia ficar mais tempo. Afinal de contas, eu tenho a convicção, por isso que eu estou de acordo com o que o Lessa falou, que enquanto a classe operária não se mexer, não vai acontecer nada. A partir de 1989, se a gente observa, em escala mundial, refluxo do movimento operário, sindical, por aí afora, nós temos, na realidade, com o destaque, em termos de movimentos sociais, o movimento zapatista e o MST aqui. Na Argentina, no início, em 2000, 2001, nós chegávamos rebeliões, piqueteiros e por aí afora. No que resultou isso? Mesmo o MST aqui no Brasil, os setores, diria de ponto, do MST sabem muito bem que quando a classe operária não se movimentar, a luta deles fica ao passo disso. Então, veja, se nós estamos pensando, e esse é o mote, um dos mote, do seminário em socialismo, nós devemos pensar como criar instrumentos não só de comunicação, mas como é que nós podemos nos aproximar de uma classe operária se a gente não tem um real conhecimento dessa classe operária. muita gente pode contestar o que eu estou dizendo. Ah, mas tem muitos estudos. Tem muito estudo de sociologia do trabalho. Porra, não estou falando em sociologia do trabalho. Sem nenhum tipo de preconceito em relação a esse tipo de coisa. Mas, afinal de contas, se fala muito dessa nova classe operária e não se parou para perguntar o que que efetivamente ela pensa. Eu cheguei a apresentar um projeto, ele foi aprovado, mas depois em uma série de questões institucionais, ela não tinha condições de desenvolver, que era exatamente isso. O que faz e pensa a classe trabalhadora, o setor automobilístico, pós-processo de reestruturação produtiva, ia fazer um questionariozinho. O que lê, o que espera da vida, como pensa a mulher, como pensa o casamento, como pensa a religião. E por aí afora, porque eu vejo que cada vez mais essa classe fica desconhecida. Enquanto a gente tiver um míseo conhecimento dela, eu acho que a gente vai ficar patinando, vai ficar em compasso dos pés. Bom, gente, vamos para a segunda rodada de perguntas. Só que nós temos uma questão objetiva. Eu tenho seis inscritos e exatamente às 15, às 10h45, é isso, Delmoia? Às 15h para as 11h, nós temos que encerrar porque o ônibus que leva os nossos convidados para o jantar e depois para o hotel, se nós não sairmos daqui 15h para as 11h ou 10h45, ele vai embora. E aí, ficamos a pé. E aí, eu quero consultar os convidados se nós podemos encaminhar a seis que vão perguntar e aí, depois, um bloco de respostas e agradecimentos finais. Pode ser, Sérgio? Pode ser, Paulo? Então, vamos lá. O Paulo é o próximo. Boa noite. Eu vou ser pré-visto. Meu nome é Paulo, eu sou o curso de História da Federal Fluminense para o professor Sérgio Lessa. Você fez... Talvez eu esteja me concentrando num conto que não seja central nessa exposição, mas que pareceu para mim que era fundamental o que você expôs. Você fez algo que poderia se chamar de uma breve História do Mundo e falou de todos os modos de produção pré-capitalistas. A impressão que eu tive é que você imputou uma racionalidade econômica capitalista e por isso eu menciono produtividade, lucratividade, concorrência, prioridade privada a todos esses modos de produção pré-capitalistas. E eu queria saber se você acha que isso não é acabar por incorrer no mesmo erro que o Lucas e o Marx criticam, que é caracterizar uma essência humana que é notavelmente a histórica. Eu não sei se dá para esclarecer isso mais, mas coisas que você mencionou como uma dinâmica da evolução e transição dos modos de produção pré-capitalistas. expansão, declínio, enfim, o trabalho escravo que é o menos lucrativo de todos. Na historiografia antiga e medieval, esse tipo de ponto é, acho que por falta de palavra melhor, errado. Não há ninguém atualmente que defenda esse tipo de coisa hoje. Obrigado, Paulo. Agora é a Paula. Depois é o Guilherme, se você quiser se aproximar. Boa noite, eu sou a Paula, aqui no programa de uma educação de Péu de Marinha e eu vou colocar uma pergunta para a mesa, mas é basicamente, gostaria de ouvir sua resposta também, Paulo, mas sobre a fala do Serginho e eu vou no Epoque lhe dar a pergunta do Mauro, que foi feito e que em parte eu já me senti contemplada, que é com relação à questão da imatência. Hoje à tarde a gente estava numa mesa com as meninas da UFAO, e saiu essa problemática do porquê considerar o capítulo primeiro, o livro primeiro e colocar em segundo plano as outras categorias, que a gente também já conversou um pouquinho os outros textos e aí eu vou colocar algumas questões aqui, mas é mais no sentido de alguém que é leita nesse tipo de leitura. Seria assim, será que a questão não é o conhecimento acerca do real e daí independe de ser revisto ou não pelo autor? É conhecimento produzido pela humanidade? é instrumento para pensar o real antes da imanência que se levanta para a gente e nos foca uma explicação. Será que o Marques disse sem rever ou não nos outros livros servir para explicar um problema real, um problema que está posto? Será que já não serviria? E você já colocou que você não tem conhecimento da leitura do grande, mas o professor pode colocar que são manuscritos assim como parte da ontologia que também não foram revistos pelo autor? E aí nesse sentido como que fazer para sair com esse dilema? Agora Guilherme Cadê o Guilherme? Ah, está aqui desculpa Bem, boa noite eu sou o Guilherme faço parte da Liga Estratégia Revolucionária e eu tenho alguns apontamentos e vou pedir para os dois comentários Primeiro quando o Lesta estava falando daquela questão do Lukács falar que o socialismo na União Soviética do ponto de vista econômico estava pronto mas o ponto político não quero que você comenta sobre por exemplo a opinião de Trotsky com relação a isso para Trotsky a base social do Estado Operário na União Soviética foi feita porque a revolução social foi feita o modo de produção as relações de trabalho foram alteradas agora mas faltava uma revolução política na União Soviética como a ceder depois da burocracia e não do ponto de vista etapista uma revolução social depois de uma política mas a própria teoria da revolução permanente do Trotsky e de que também por exemplo a questão da burocracia na União Soviética ela não ir por uma autorreforma que daí coloca então duas questões primeiro que a questão dos rumos do socialismo na União Soviética não dependia exclusivamente dela então a tese do socialismo num só país já foi por água abaixo e segundo de que então se não vai por ela mesmo se não vai uma autorreforma então é preciso uma oposição revolucionária a essa burocracia e daí por exemplo a questão da organização do Trotsky Quarto Internacional oposição revolucionária a questão também do da emergência dos processos revolucionários na Europa e uma série de outras questões outro ponto quando estavam falando da questão do Lukács quando ele fala uma frente ampla queria que os dois comentassem por exemplo a comparação dessa frente ampla que o Lukács fala com a frente única do Trotsky ou seja por exemplo para o Trotsky o que se trata em termos simples a frente única se eu estou eu quero derrotar o Lessa aí eu faço uma o Barsotti também é contra o Lessa eu faço uma aliança com só um exemplo tá bom vou trocar então por exemplo colocar agora uma questão atual tranquilo Honduras acabou de ter sofrer um processo de golpe de Estado há pouco tempo assumidamente uma uma fração da burguesia que se mantém mais pelo domínio da força tomou o poder do Estado agora por exemplo se a gente se opõe a esse golpe e outro outras esferas democráticas da sociedade mesmo que burguesas por exemplo Zelaya também se opõem como fazer uma aliança com Zelaya pra primeiro derrubar o golpe mas também denunciando essas frações democráticas denunciando ela pra que as massas avancem então esse o processo de frente única ao mesmo tempo que eu me alinho com os setores mais democráticos eu também os critico dos seus erros para que as massas possam avançar é isso obrigado Guilherme Isabela ali Isabela boa noite ter aqui de novo novamente interpelando os nossos grandes professores sou estudante de ciências sociais do Jaramaquara e estou me defundando agora com um autor um pouco desconhecido no cenário das ciências sociais que é o russo Mikhail Bakhtin Mikhail Bakhtin e que num livro chamado questões de estética de literatura estética quando ele vai dar os fundamentos do estudo dele da cultura popular que é uma parte conhecida do trabalho ele vai falar e eu acho que eu creio muito ontologicamente que a primeira percepção diferenciada de tempo e aí ele concorda com o Lucas ele não está pensando no tempo e no espaço como uma categoria prior mas uma categoria social é a partir do trabalho agrícola coletivo quando a humanidade o ser social começa a apreender do processo do trabalho coletivo a dimensão do devir a pontação a transitoriedade da natureza passa a ter uma concepção de história diferente que vai desembocar na visão renascentista que vai propiciar o sujeito que se entende como criador da história ou seja um ser humano que ainda está na ordensidade do processo de produção ele ainda é ele domina todo o processo ele tem os meios de produção então isso leva a uma consciência de tempo uma consciência de ser diferenciada e até revolucionária isso tudo para dizer o que? e ele pensando nisso sempre com aqueles que trabalham porque quando ele vai pensar com a classe dominante que não trabalha ele vê como que a tendência dela é sempre não pensar no devido mundo é sempre estetizar isso tudo para dizer o que? que talvez o México estava enxergando o proletariado ainda estava enxergando o resquício de trabalhadores destituídos dos seus meios de produção mas que ainda conheciam a produção no seu processo de totalidade que estavam vendo o módulo capitalista fragmentar cada vez mais tanto todos os aspectos do processo quanto o próprio a separação absurda entre produção e consumo e ao longo da morte do Max para cá o que a gente vê? a crescente ideologia burguesa esses 10 dominantes de uma época é a ideia dessa classe dominante então pensar que esse modo fragmentado vai ter a década de 70 cada vez mais fragmentado como isso interfere ontologicamente na criação da consciência desse trabalhador que diferentemente daquele que o Max ainda estava vindo de um trabalhador que não entende mais o processo de produção na sua integralidade está muito distanciado de que a sua produção da riqueza é muito dissociada do seu consumo como a gente pensar isso ontologicamente para pensar os desafios de emancipação humana e a sua produção e a sua produção e a sua produção que não entende mais é só um momento muito importante que a sua produção é só um momento surgiu uma pergunta sobre o intercambio orgânico é que é que é um problema de tradução as traducções no cristianos são inacessíveis é muito difícil trabalhar simplesmente com isso não conheço a tradução em português que é o capital mas o termino não é intercambio orgânico é interação material que isso diz muito simplesmente Max e uma das perguntas que eu vou se resolve porque a ideia de organismo não aparece jamais é assim que não se tivés no último professor Marcos Del Rui muito rapidamente o 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 1956. De fato, eu acredito que havia uma precondição para a realização desse renascimento do marxismo. O primeiro ponto era reconhecer com a maior clareza possível que a União Soviética nada tinha de socialismo. Era um antissocialismo. Era o avesso do socialismo. Era o avesso do socialismo. Essa é a minha convicção muito pontual. Eu gostaria de voltar aqui a essa questão, mas eu só deixo de poceira, de provocação, uma discussão que nós trabalhamos anteriormente sobre o estatuto da política, da negatividade da política, do processo de transição. Mas é só para colocar mesmo. Um das suas fontes, Sérgio, me parece que, embora você tenha explicado o que vale a que o autor publicou, e muita gente pensa assim, mas isso empobrece as fontes. Eu acho que nos grumbres há sugestões, que são quase delaneios do marx, sobre a questão do processo do automatismo. Como ficaria o trabalho nessa questão? Para dizer uma outra verdade, um problema muito atual. Hoje, a produção direta de ciência e conhecimento não é precisamente uma interação, usando a expressão que você utilizou, uma interação orgânica, manual com a natureza. coisa. Enquanto você falar, a impressão que eu tinha era o agricultor. Quer dizer, o operário, hoje, sofisticado, intelectualizado, quer dizer, aquilo do general intellect, que está posto nos grumbres, parece que estava ausente. O seu discurso é muito rápido, eu sei disso. Mas, enfim, só uma sugestão para aumentar aqui a nossa reflexão. Que outra questão? Ah, o enunciado, você sabe que sou historiador, né? O colega que falou antes, expressou algum do meu incômodo também. Não sei se exatamente o Lukács diz aquilo, mas se diz ter rápido. Inclusive a trajetória do feudalismo, até da origem do capital. O capital, daquela maneira que você enunciou, existia claramente em Roma, né? Não surge no século XII com as cidades medievais. E nem o capitalismo surge ali. Quer dizer, ali é uma dinâmica do capital mercantil, que é outra coisa. O capitalismo, você sabe muito bem, é uma coisa muito posterior. E a autonomização do capital mercantil é no século XVI. É pós a crise do século XIV. Quer dizer, essa é uma leitura historiográfica antiga, superada. Na verdade, hoje se entende, o século XII e o século XIII são o apogeu do feudalismo. E o capital mercantil faz parte da dinâmica interna do feudalismo, não é algo contra o feudalismo. Isso era uma tese dos anos 20, de um historiador não-arxista, mas conhecidíssimo, o belga interna. E se isso foi incorporado no lugar, é uma das pequenas coisas superadas, né? Obrigado. Rapidamente, logo após essa mesa, vai acontecer um sarau organizado pelos estudantes do DA, todos estão convidados, tá? O DA fica lá no fundo, mas os estudantes estão aqui, quem não souber, eles ficam. Vamos lá, temos sete minutos e meio para cada companheiro e pedindo que ao final já façam as suas considerações. Olha, eu começo com uma proposta, eu procurei que a gente adotou de ônibus, que a gente vá de táxi e que depois a gente vá de táxi. Eu vou reconhecer a área muito boa e a gente supere a barreira do ônibus que a gente vá de táxi. Eu pago. Eu pago. Claro que depois vai ser negociado, né, pessoal? Mas depois vai ter que negociar com a... Vamos lá, então. Vocês falam por isso que a gente se deixava bem poder discutir um pouco? É consenso entre os... É? Tá bom. Veja, a questão histórica, eu precisaria voltar para a reprodução, na passagem que o Lucas faz essa discussão sobre os modos de produção, para ver se de fato é exatamente isso que ele disse. Eu tenho a impressão que sim, mas a última vez que eu estudei isso para valer deve ser uns seis ou sete anos atrás. Você vai lendo outras coisas, vai que eu estou enxertando coisas, tá certo? Então sim, tá? Então há um problema aí, precisa verificar que não tem absoluta segurança. Em relação ao que o Paulo levantou, de eu jogar as categorias de produtividade, concorrência, etc., você tem razão, Paulo, eu fui impreciso, enfim, tá certo? Pegar a tarde para explicar a história dele, não está nisso, tá certo? Então eu fui impreciso de fato, não dá para jogar as categorias do capitalismo desenvolvido lá, né? Embora, lembra, o capitalismo, né? A chave da anatomia, tá certo? Mas não dá, você tem razão, eu fui impreciso. Veja, eu acho que a Paula levanta uma questão que eu queria com cuidado. Veja, me parece que na discussão contemporânea, a gente tem duas questões interrelacionadas, mas distintas, e que uma questão não resolve a outra. A primeira questão é, quer dizer, no debate contemporâneo, acerca do trabalho no interior do marxismo. A primeira questão é o que o Marx disse, tá certo? Para a gente estabelecer o que o Marx disse, me parece que o ponto de referência fundamental são os textos acabados que o Marx deixou. Para que servem os manuscritos que vieram depois? Para a gente enriquecer o conhecimento, o entendimento daquilo que o Marx deixou publicado de fato. Por exemplo, eu acho que vai ser extremamente interessante o dia que a gente tiver um acúmulo de estudos que possibilite a gente pegar todos os manuscritos do capital que sobreviveram e a gente ver como é que o Marx evoluiu na sua elaboração. Mas isso vai possibilitar para a gente um entendimento muito mais rico, muito mais sofisticado do livro primeiro do que a gente tem hoje. Então, uma coisa é estabelecer o que o Marx disse. Olha lá, o que o Marx disse necessariamente é verdade? Não. Aí a gente tem que olhar para a realidade. E existe alguma coisa que impeça que uma passagem dos Gruders seja muito mais esclarecedora do que a formulação final? Não. Não é uma questão de princípio. É uma questão da gente ir para a realidade e investigar a realidade. O que eu acho que a gente não deve fazer é tentar estabelecer o que o Marx disse jogando os manuscritos contra a obra acabada. Então, aí eu acho que tem um problema de interpretação. Mas, de novo, veja, não é porque o Marx disse que a realidade tem que ser assim. E não é porque o Marx não disse que a realidade não é assim. A gente não vai resolver um problema pelo outro. Se a gente acha que o Marx é um autor importante para a gente entender a realidade, então entender o que o Marx disse é muito importante. Mas isso resolve toda a investigação. Não. A próxima investigação está boa. O que o mundo está dizendo? O que está acontecendo com a realidade? Tem que investigar. Está certo? Então, assim, você entorou a razão. Então, hoje, ele entorou a razão. Claro, não é jogar os manuscritos fora. Não é isso. Mas eu só estou tentando argumentar que essa prática, que se tornou muito comum, eu não entendo uma parte do capital, então eu enxerto uma questão dos brutistas. Veja, isso dá um ecletismo maluco. Porque você... Veja, é uma coisa impressionante. Se você pegar no começo do século XX, o conhecimento que se tinha dos textos de Marx era muito menor do que a gente vai ter depois de 1930. Há uma série de fatores históricos que estão intervindo. Eu não estou ignorando eles. Eu só não vou falar agora porque não dá tempo. Mas veja, este conhecimento a mais que a gente tem de manuscritos, etc., etc., nos conduziram, não apenas isto, mas também isto, nos conduziram a uma situação que eu não vou mentir para vocês. Cada leitor de Marx, cada autor que se faz referência ao Marx, é um Marx diferente. Se vocês pegarem o Adaschaf, não é o mesmo Marx do Logikini, não é o mesmo Marx do Ricardo Antunes, não é o mesmo Marx do André Gózio, não é o mesmo Marx do Malê, não é o mesmo Gózio... E vai embora. Cada um tem um. Porque, claro, você pega uma frase aqui, outra frase aqui, você conta o Marx que você quer. E aí você diz, bom, esse Marx não dá conta, então eu tenho a minha teoria, a gente resolve o problema. E cada um vai, vira o ecletismo, uma coisa medonha. Então, do ponto de vista da interpretação do texto, eu acho que a leitura imanente requer uma exigência, requer uma postura rigorosa. Agora, isso não quer dizer que o real seja necessariamente assim, é uma outra questão, tranquilo? Então, eu concordo plenamente, claro, eu tenho que estudar tudo, não é só, né? Quem é a minha? Olha, você vai me desculpar, que eu não conheço o Trotsky. Pode só fazer uma resposta rápida agora? Sobre isso? Sobre isso. Não, 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 deixa aí, não vai dar tempo agora. Ah, mas então depois você dá um tapa nele, arrasa a cabeça dele, mas agora tá como? É, depois, depois, depois. Esse é o problema interno aqui em Marília, não é? Pronto, vocês acertam depois. Veja, eu não conheço o Trotsky, tá certo? É uma enorme falha a minha. Trotsky é um autor importantíssimo, importantíssimo. A única obra do Trotsky que eu conheço com algum detalhe, porque eu estudei com cuidado, é a história da Revolução Russa, que pra mim é um texto maravilhoso. Pra mim é um texto da estatura do 18 para o Mário do Márcio. Agora, eu não conheço o pensamento do Trotsky, a interpretação que o Trotsky fez. Então, a minha ignorância me impede de responder a tua pergunta, mas é a minha ignorância, porque ela é uma pergunta muito importante. Bom, a mesma coisa, em relação ao Bakhtin, sem lhe desculpa, eu não conheço nada do Bakhtin, tá certo? Eu tive uma experiência com a Filosofia da Linguagem do Bakhtin, que me convenceu que a tradução era tão ruim de querer que leu o Bakhtin em russo, porque também a tradução francesa parece que é muito ruim, e é um pepino, tá certo? Então, de fato, eu não tenho a menor competência para ele responder. Mas em relação à fragmentação, vamos lá. Veja, se a gente pegar a história do século XX, você vai ver que as revoluções se concentram fundamentalmente na metade, vamos dizer, até os anos 60, a partir daí as revoluções rareiam enormemente, e as revoluções vão se transformando cada vez mais em revoluções de libertação nacional em países fundamentalmente camponeses, e não tem muitas características da revolução proletária. A partir dos anos 70, as revoluções praticamente desaparecem. Eu estou convencido que a gente vive um período contra-revolucionário mais extenso e mais intenso que a humanidade jamais conheceu. Isso é polêmico, muita gente não concorda, mas eu acho que olhando a história, a gente nem nunca, a gente ficou tantos anos sem ter a classe operária entrando na história como antagonista, se rebelando, tá certo? Me parece que neste período de contra-revolução, a burguesia esteve completamente livre para implementar a exploração dos trabalhadores da melhor forma que ela quis, porque a oposição não passou em uma oposição muito residual e pontual. Então a burguesia, na verdade, impôs à classe trabalhadora, ou proletariado em especial, condições de exploração de trabalho inimagináveis, com nível de lucratividade altíssimo, que são maiores do que a lucratividade que a burguesia teve no apogeu do Estado e do Estado Social. É uma lucratividade estupenda que o neoliberalismo conseguiu para ser muito egroso. Veja, neste momento, a gente tem a criação de novas formas de assalariamento que fragmentam os empregos, mas a gente tem a generalização a todo o planeta de condições de vida e trabalho muito semelhantes o que se produz no Brasil, no Japão, na Coreia, nas Filipe, e as relações de emprego, não apenas de produção, e as relações de emprego se tornaram muito mais homogêneas. Eu não sei se houve uma fragmentação. Eu diria que há uma fragmentação do ponto de vista que o emprego formal vai sendo diluído em novas formas de emprego. É verdade. Mas eu acho que houve um processo de homogeneização porque as relações capitalistas se homogeneizaram planetariamente. E hoje me parece que a vida do operário brasileiro é muito mais parecida com a vida do operário, Sabela, eu, em Singapura, do que era 20 ou 30 anos atrás. Então precisa ver se houve, de fato, uma fragmentação que vai além da fragmentação da forma de assalariamento, das relações de emprego. Eu tenho a impressão que não é isso que aconteceu. Gente, é uma coisa impressionante. Hoje, num país como o Brasil, sequer o saneamento básico pode ser resolvido pelo capitalismo. Sequer o saneamento básico. Não tem nenhum problema decisivo da humanidade, nenhum problema importante da vida da humanidade que tenha a solução nacional possível. Hoje em dia, me parece que as condições de vida e trabalho, que as contradições são verdadeiramente planetárias. Aqui, no mercado, no mercado, no mercado, no mercado, no mercado, no mercado, vai chamar a crise estrutural, etc. Então eu diria que essa questão da fragmentação tem que tomar um certo cuidado. Certamente, do ponto de vista das relações de emprego, há uma heterogeneidade que não tinha antes. Mas nas relações de produção, será que é isso mesmo? Será que a gente não tem um processo de homogeneização por outro lado? Eu acho que precisa ver isso com mais cuidado, está certo? Para mim, não é uma questão resolvida, não é tão segura assim, não. Bom, Miguel, a questão do intercâmbio orgânico, que é a interação natural, tem um tipo alemão, está certo? Pode ser que, de fato, você tenha razão. Eu não tenho a menor certeza, tem que ir lá pegar e dar uma olhada. Olha a questão da política. Eu estou com o cosquinha aqui, eu vou dizer alguma coisa, mas depois vocês vão apagar o vídeo, eu não disse, está certo? Porque não é minha a descoberta, está certo? Tem uma investigadora em Alagoas, que se chama Norma Alcântara, que passou uns oito anos estudando o capítulo da alienação da ontologia, que fez das traduções que a gente tem da ontologia hoje, está certo? É a melhor tradução que a gente tem. E a Norma fez uma descoberta que revoga taxativamente, está certo? E elimine aquela discussão entre eu e o Carlos Nelson. Segundo a Norma, resolve a questão, não tem política no comunismo para o Lucas, está certo? Veja, se isso de fato se confirmar, e ela deve publicar um artigo com isso, está certo? Se isso de fato se confirmar, eu diria o seguinte, que a avaliação que o Lucas tem da política, a concepção negativa da política, que naquele texto que eu analisei, que eu leio, ficava uma coisa meio dúvida e dava para a interpretação, quer dizer, foi uma falha de interpretação da gente, tem uma descoberta que resolve esse problema. Me parece que isso está correto. Eu não consigo, eu não, veja, se a gente, a política só é, só comparece na história com o exercício do poder do homem sobre o homem que surge com a propriedade privada. Não tem como. Então, se a gente vai por um modo de produção que não tem propriedade privada, não tem exploração do homem pelo homem, não pode ter política. E claro que a organização, o Estado de Revolução, sem dúvida, o Estado de Revolução. E, portanto, se a gente vai por um modo de produção dessa ordem, claro que a gente vai ter uma organização da sociedade, claro que a gente vai ter uma divisão de tarefas, claro, claro, evidente, mas não vai ser uma organização que parte do poder, que é o exercício cotidiano do poder da classe dominante sobre a classe dominante. Então, me parece que esta questão se mantém. E aí eu acho que, enfim, toda a discussão que o Ivo faz, que o Luká, que o Mensalos faz, que o Chazin fez nesse sentido, eu acho que está no rumo certo. Mas, enfim, também é uma coisa que faz tempo que eu não volto atrás, está certo? Não deu para trabalhar mais. Enfim, mas a Norma fez essa descoberta, ela está defendendo para a gente, está certo? Então, esperamos ela. Bom, para terminar, dizer que foi um enorme prazer, eu espero que a gente possa se encontrar com mais tempo. Certamente o Instituto Lukács vai ser criado, isso vai se tornar uma questão permanente, tal como a Revolução do Troço vai se tornar uma questão permanente. A gente vai se encontrar a cada 15 dias, e a vida vai ser muito melhor, está certo? Obrigadão, então, até a próxima. Bom, eu vou ser mais breve, e vou começar apenas com um comentário com relação ao final da palavra do Leste. Eu acho que a gente tem que pensar em controle político e controle social. Eu acho que se pensar nessa direção, a gente pode relacionar controle político, controle relacionado à sociedade de classes, e controle social é o controle buscado em uma sociedade que busca a autogestão. Com relação, aí eu vou tentar juntar, com relação ao renascimento do marxismo e com relação ao estatuto da política. E vou também querer, pelo menos, apontar a relação de Marx com o Estado. Quer dizer, não é possível a identificação, eu considero dessa maneira, do projeto de Marx com o projeto de Estado. Eu dediquei um trabalho onde eu pegava um aspecto, que era exatamente a questão do Estado. Se nós formos pegar a questão do Estado, a questão da política, como Marx concebe a política, e o que efetivamente aconteceu na União Soviética, não tem, não vejo como plano de aproximação. Na União Soviética, nós vimos a construção de um hiper-Estado, de um controle político, brutal, por todos os foros da sociedade. Aquela imagem que o Marx faz no 18º para o Maio, o Estado que vai envolvendo, tomando conta por todos os foros, a sociedade, isso me parece a própria imagem do Estado soviético. não.